Música Caros telespectadores da GMN-TV e caros ouvintes da Rádio Nacional, estamos a celebrar o tempo da Páscoa, a vitória de Jesus, a sua ressurreição. Esta experiência é uma experiência fundante. Quando nós pensamos na nossa fé, há um primeiro momento, e esse primeiro momento é exatamente o momento da ressurreição do Senhor. A ressurreição do Senhor tem um significado muito importante na nossa experiência de fé. Exatamente porquê? Porque é ela o princípio e o fundamento. Foi a primeira experiência vivida pelos apóstolos que deu sentido à sua nova vida, a uma vida já como discípulos, como verdadeiros cristãos. A experiência da ressurreição tem uma importância teológica grande. Porquê? Se Jesus não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, como diz São Paulo. E se fosse vã a nossa fé, nós não o seguiríamos. Seria impossível tornar-nos uma comunidade de crentes. Seríamos apenas admiradores da vida de Jesus. A ressurreição de Jesus significa que o Pai vai confirmar que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus. Ao retirá-lo da morte, o Pai confirma, autentifica para toda a comunidade humana, dizendo que este é realmente o meu Filho. É verdade que Ele é o Filho de Deus. Verdadeiro homem e verdadeiro Deus. E se Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiro Deus, significa também que o seu programa de vida, a sua proposta de salvação, também é válida. E por isso, quando nós olhamos para o programa de Jesus e vemos que este programa é um programa desafiador, é um programa que vai contra a lógica do mundo, nós temos a certeza de que é verdadeira a proposta. Por isso, pensar que amar o meu inimigo é mais válido do que desejar-lhe o mal. Também é difícil compreender que, se perdoarmos 70 vezes 7, vamos alcançar uma experiência de maior paz do que resolver o problema com uma vingança pessoal. Há muitos aspectos do programa e da vida de Jesus que só se compreendem exatamente a partir da experiência da certeza de que Jesus é verdadeiro Deus. E este programa só é válido porque a verdade de Jesus valida também a verdade deste programa. E, portanto, o Lava Pés, para mim, já não é uma experiência de absurdo, mas é um convite a compreender que uma maneira nova e distinta de viver a vida é exatamente ter alegria no serviço, mais do que esperar que os outros me sirvam. Muitas vezes temos a experiência de ter uma fé mais centrada na experiência do crucificado do que do ressuscitado. Nem sempre somos capazes de perceber que a nossa fé não pode ficar na cruz. Às vezes temos uma certa tendência a ficar no sofrimento, numa igreja triste, numa igreja onde parece que não há alegria, que não há paz. Mas é exatamente o contrário. A verdadeira igreja é uma igreja que vive da alegria e da paz do ressuscitado. É esta alegria e esta paz que são capazes de transformar o mundo e também de interpelar o mundo nessa busca de paz e descanso que não consegue encontrar naquilo que é oferecido. Jesus tem uma resposta e, através de nós, nós podemos fazer chegar às pessoas do nosso tempo exatamente aquilo que elas procuram, a paz, a alegria. Uma vida onde nos sintamos verdadeiramente humanos. Ficar na cruz e não passar à ressurreição ainda não é uma verdadeira experiência de fé, uma verdadeira experiência cristã. Os sinais que nos indicam de que realmente somos cristãos são os sinais que os próprios apóstolos viveram exatamente depois da ressurreição do Senhor. Ao receberem a paz e a alegria e a confirmação de que Ele está vivo, os apóstolos sentiram algo diferente na sua vida e a primeira coisa que sentiram foi a perda do medo. Muitas vezes, aqui em Timor, ouço a palavra medo, tal que todas as pessoas têm uma experiência de medo. Ora, o medo só se pode ultrapassar por uma experiência maior que o medo. E o medo reside, esconde-se na morte. A ressurreição é exatamente a possibilidade que Deus nos dá de atravessarmos os nossos medos e entrarmos numa experiência de paz e de alegria que é mais forte tudo aquilo que possa acontecer. O verdadeiro cristão mostra que é um cristão da ressurreição e não da cruz através da sua vida e, sobretudo, mostra-o quando é capaz de viver os momentos difíceis da vida, aqueles em que há perseguição, que há incompreensão, que há abandono, mantendo sempre uma serenidade e uma paz que lhe vem de Deus. Há imagem e semelhança de Jesus. O meu desejo é que, nesta igreja que nós vamos construindo a pouco e pouco, cada um de nós possa fazer a experiência em primeira pessoa de que viu o Senhor, foi capaz de o ver. Foi capaz de o ver morto, mas também foi capaz de o reconhecer na sua vida através da visita que o Senhor lhe fez, das aparições que lhe aconteceram a si próprio, seja nas circunstâncias da vida ou na leitura da palavra. O Senhor está vivo, aparece-me a mim e confirma a minha fé. Ao confirmar a minha fé, eu sou também convidado a partilhá-la na comunidade cristã e, por isso, o meu entusiasmo, a minha paz, a minha alegria, são contagiantes e podem fazer chegar ao meu irmão também a experiência de confirmação da sua fé. Este meu irmão viu o Senhor. Eu ainda não o vi, mas ele viu. E na sua alegria e na sua paz, eu encontro também as minhas expectativas. Eu desejo que realmente esta experiência possa chegar a todos nós. É uma experiência que transforma, a grande experiência que pode transformar o mundo, mais do que qualquer movimento político. A grande experiência que é capaz de transformar o coração dos homens e uma sociedade nasce da experiência da fé, nasce da experiência da certeza de que a morte não tem a última palavra e que a vida é mais forte na pessoa de Jesus, que o seu programa é realmente um programa que humaniza e transforma a sociedade para o bem. Obrigado.